Oi gente, tudo bem? Hoje é domingo, dia das mães, né? Então eu quero desejar aí, antes de começar o vídeo, um feliz dia das mães pra todo mundo. E no vídeo de hoje também é um vídeo super especial, porque eu fiz maquiagem na minha mãe, né? Então, pra quem aí gosta também de maquiagens pra peles mais maduras, pra ver também como que eu faço maquiagem aí nas outras pessoas, né? É uma oportunidade, é a primeira vez que eu trago vídeo maquiando outras pessoas aqui no canal. Então se vocês gostam também, não esquece de deixar o like nesse vídeo, tá? Se inscreve também pra você não perder mais nenhuma novidade. E chega de blá blá blá, gente. No final do vídeo eu falo outras novidades pra vocês, resultado do sorteio, outros tipos de sorteio e tudo mais. Então fiquem até o final do vídeo pra vocês conferirem tudo, tá bom? Então chega de blá 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 e vamos lá ver como é que eu fiz essa maquiagem na mamãe. Vamos começar então essa maquiagem. A mamãe tá aí, ó, com a cara limpinha, né? Eu mostrei, tô mostrando pra vocês o antes, porque muda bastante, muda a sobrancelha, muda tudo, né? Então pra vocês verem certinho como que é o antes, né? Como que tá a pele. E eu vou limpar essa pele com a água micelar da Ruby Rose. Vocês estão vendo aí que eu já fiz a sobrancelha dela. Já tem vídeo aqui no canal ensinando como é que eu faço. Então por isso que eu não repeti. Passo também o hidratante, gente. É muito importante aí nas peles maduras. Você hidratar muito bem. Todas as peles têm que hidratar, mas nas maduras tem que hidratar um pouquinho mais pra ela ficar mais bonita. Depois eu venho com esse iluminador líquido da Belly Angel pra dar um vício a mais na pele, né? Fica uma radiância bem bonita, assim. Eu gostei bastante. Depois eu venho com a base da Wet n Wild. E espalho aí por todo o rosto. Eu tô espalhando com o Kabuki, mas você também pode espalhar com a esponja. A esponja fica ainda mais natural, né? Mas é aquela questão de gosto. Então vocês que definem aí, mas com a esponja também fica muito bacana. Então eu espalho a base aí por todo o rosto, né? Até ela ficar bem uniforme. Depois eu venho com o corretivo que é esse Age Rewind da Maybelline. Que é um corretivo bem fininho também, mas que tem uma cobertura muito boa. Então eu gosto bastante de usar ele na minha mãe também. Porque eu acho que ele não marca tanto, não é tão pesado, né? Eu espalho ele com o pincelzinho Kabuki da Natura também. Mas também pode ser espalhado com a esponja, tá? Pro contorno cremoso eu vou usar o stick da Vult número 2. E aí eu vou fazendo todo o contorno. Começo pela testa, venho com o pincelzinho da Macrylan e já vou esfumando também. Pode esfumar com a esponja, né? Eu tô fazendo tudo com o pincel, mas vocês podem substituir pela esponja tranquilamente esses passos. E aí eu vou fazendo todo o contorno no rosto dela, né? Contorno bem ali a testa, também ali na bochecha, né? Aquele contorno básico ali pra voltar realmente o contorno do rosto, né? Então eu faço tudo direitinho. Faço na pontinha do nariz também pra ficar um nariz um pouquinho menor. Porque ela tem o nariz um pouco pontudinho. Então os contornos eles servem pra isso, né? E depois eu já vou selar com o pó. Esse pó é o translúcido da Payot número 4. E esse pincelzinho aí é da Macrylan também. Eu vou espalhando por todo o rosto. Capricho um pouco mais na área dos olhos, né? Que tem o corretivo. E aí depois eu espalho ele assim bem de levinho mesmo, bem pouquinho, por todo o rosto dela. Pro contorno em pó eu vou usar o contorno da Vult. Então eu tô passando em cima do contorno cremoso, né? Eu sempre faço isso tanto em mim quanto nela. Eu acho que fica muito bonito também. De iluminador eu vou usar esse da Natura Aquarela. Que é um iluminador assim super bonito. Dá um visto muito lindo na pele. Às vezes, dependendo do ângulo, vocês não vão conseguir ver muito bem aí. Mas foi a primeira vez que eu filmei assim, gente. Então me perdoem, tá? Das próximas aí eu já tenho algumas alterações pra fazer no jeito de filmar a maquiagem, tá? Vou passar um pouquinho da água facial às peles por todo o rosto. Tinha esquecido do blush, então vou voltar aí com um pouquinho do blush da Dailo. Só pra dar uma coradinha no rosto, né? Fica com ar mais de saúde aí. E a pele ficou assim, gente. Eu gostei bastante, tá? É o jeito que eu sempre faço nela. Ela também gosta bastante. Fica bem bonita, bem caprichadinha. E aí vamos pros olhos, né? Vou fazer um olho básico, do jeito que ela gosta. Então vou usar a paletinha da Bittarra. Essas sombras mais claras já passam abaixo da sobrancelha. E também no cantinho interno dos olhos. Depois eu venho com a sombra laranjinha da paleta da Bittarra também. E vou passando no canto externo dos olhos, tá? Deixo bem concentradinho ali. E aí, um pouquinho acima do côncavo, eu vou deixando ela mais suave, né? E aí eu vou esfumando ela até mais ou menos a metade do olho da minha mãe. Pra ficar um pouco mais suave. Se você quiser fazer um smoke no olho inteiro, você pode fazer também. Mas eu gosto de fazer sempre da metade pro final. Que eu acho que fica mais bonito, fica mais clássico, né? Então eu gosto bastante. Depois eu venho com os marronzinhos e vou escurecer um pouquinho esse côncavo, né? Pra não ficar tão laranjão. Então eu venho aí com o pincelzinho esfumado da Macrylan. E vou escurecendo com esse marronzinho, né? Ele não é tão pigmentado, então é um pouco mais fácil de trabalhar. Principalmente se você quer fazer uma sombra um pouquinho mais clara, né? No olho. Então vocês estão vendo aí que eu sempre vou um pouquinho abaixo, né? Quanto mais você escurece, você vai vindo um pouquinho abaixo da sombra anterior. Depois com a sombra bege, eu vou passar no canto interno dos olhos. Até a metade que a gente não passou a sombra, né? E aí eu tô usando o pincelzinho de sombra da Costal Scents, o antigo que eu tenho aqui em casa. E aí depois eu volto com o pincel pra dar o acabamento, né? Pra dar o esfumado, pra não ficar nenhuma marcação. Depois aí eu tô passando um pouquinho do pigmento Naked da Mac. Que eu gosto bastante desse pigmento. Eu acho ele muito lindo. E como vocês estão vendo, ele é bem pigmentado mesmo, né? Então dou uma reforçada ali com ele. E aí depois esfumo ele de novo. E por aí vai, né, gente? Faço um pouquinho também abaixo dos olhos. Eu passei só um pouquinho da mesma sombrinha que eu tava usando em cima, né? Só pra dar um arzinho aí mais sofisticado. Mas você também pode pular essa etapa. Não precisa passar embaixo se você não gosta. Vou aplicar a máscara de cílios. Essa é da Quem Disse Berenice. Capricho bastante, né? Minha mãe não gosta de cílios porque ela acha que ela já tem um olho grande. E ela usa óculos e tudo mais. Então não cola os cílios postiços nela. Então eu capricho bem na máscara. Eu tô usando também a Wonder Lash aí da Bruna Tavares. Que é maravilhosa. Tem um pentinho bem pequenininho, né? A escovinha. Então é fácil de trabalhar. E de batom também. Vou passar um batomzinho nude. Esse aí é o 14 da Vult. Que é um tom assim muito bonito. Né? Então passo bem certinho nela. E aí a maquiagem fica pronta, gente. Uma maquiagem básica aí. Pra você em qualquer tipo de evento, né? E aí também resolvemos brincar um pouquinho. Resolvi dar uma escurecida nessa maquiagem. Pra quem gosta de um molho mais pá, né? Ela nunca tinha feito uma maquiagem um pouco mais escura. Então como a gente tava fazendo ali, brincando. Eu resolvi escurecer um pouquinho a maquiagem dela. Peguei a paletinha da Anastácia. E vocês tão vendo aí a pigmentação que é muito incrível, né? Então tô escurecendo bastante esse canto externo. Não vou mudar a técnica da maquiagem, né? Só tô escurecendo mesmo esses olhos. Pra ficar um pouquinho mais marcado. Então pra quem gosta de um olho mais poderoso. Um olho mais trabalhado, né? Então você capricha mais aí nas sombras. Deixa as sombras um pouquinho mais escuras. E eu até fiz um delineadinho esfumado também. Com sombra, tá gente? Como ela tem bastante linha no olho. Eu faço com a sombra. Com o delineador líquido ou em caneta não vai ficar legal. E esse é o resultado da make. Eu espero que vocês tenham gostado. Ela gostou bastante. Eu também, né? Fica bem diferente aí. Mas fica super bonito. Super sutil também, tá? E é isso. Esse foi o resultado da maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. A minha mãe, ela gosta de maquiagens mais básicas, assim, né? Ela não gosta de muita coisa no olho. Eu capricho mais na pele mesmo do que nos olhos. Ela não gosta muito que destaca, porque ela usa óculos. Enfim, gente. Maquiagem é aquela coisa, né? É muito questão de gosto. Do que você se sente bonita, né? Então o que você se sente bonita, você usa. E não tem regra, né? Então espero que vocês tenham gostado. Antes de eu ir embora, então, vou dar uns recadinhos aqui pra vocês. O primeiro deles é o resultado do sorteio dos 94 mil, gente. Estamos quase chegando nos 100 mil inscritos. Então chama todo mundo pra vir aqui pro canal. Compartilhem os vídeos, né? Pra gente chegar logo aí nesse 100 mil. E como vocês já sabem, quem me acompanha aqui já sabe. Quem não tá chegando vai saber agora. A cada mil inscritos no canal, eu faço o sorteio de uma caixinha de desapegos. Então nós chegamos nos 94 mil. E é hora de sortear, então, mais uma caixinha de desapegos aí pra vocês. Então eu usei o vídeo de produtinhos de maquiagem que eu não uso. Se você não conferiu esse vídeo, ele é bem legal, né? Produtos aí que são bacanas. Às vezes são até novidades. Mas que a gente não se adapta muito bem, né? Então eu escolhi esse vídeo. Coloquei lá no site que faz o sorteio, né? Tinha bastante comentário nesse vídeo. Então eu tava bem acirrado. E quem foi sorteado, então, foi o senhor e senhora Hermano. Eles sempre comentam aqui, né? É a Jackie, é Jackie? Jackie. Que comenta aqui. Sempre comenta também nos vídeos. Então eu fiquei muito feliz. Parabéns, né? Por ter ganhado mais esse sorteio. Depois me manda um e-mail ou me chama lá no direct do Instagram. Pra me passar seu endereço e tudo mais, tá bom? Um beijo pra vocês. Parabéns. E pra falar em sorteio, quem não ganhou aí, né? Tem mais algumas caixinhas ainda de desapego, né? Tem mais seis caixinhas, cinco caixinhas de desapegos. E depois nos 100 mil inscritos é caixinha com produtos novos, tá? Então já se inscreve aí pra vocês participarem. Comentem também em todos os vídeos, porque eu pego vídeos aleatórios. E também por falar em sorteio, tem uma parceira minha aqui do canal. Uma nova parceira aqui do canal. Que é a Aótica. Que eles estão fazendo um sorteio de um óculos de sol da Guess, gente. Bafônico, bafônico. Quem me segue lá no Instagram, já viu. Quem não me segue, me segue lá. Que aí vocês ficam por dentro também das novidades. E é um óculos muito parecido com o meu, né? Eu também adquiri um óculos lá, ó. Então o meu vem nessa caixinha super maravilhosa. E eu vou mostrar pra vocês, só pra vocês terem uma ideia, tá? De como que vai ser o produto. Mas é o modelo do sorteio Altigrado, tá? Olha isso, gente. Vou pôr aqui pra vocês verem. Olha que riqueza de óculos, né? Então é um óculos muito parecido com esse. A foto oficial tá lá no Instagram da Aótica. Então vocês corram lá, comentem. Vocês podem comentar quantas vezes vocês quiserem no perfil da Aótica, tá? Compartilhem também a foto do sorteio. Vocês têm até o dia 31 de maio. Pra participar do sorteio lá. Então, gente, aproveita essa oportunidade. Porque, olha... Pensa numa coisa fina. Pensa numa conta bancária. Então tá maravilhoso. Vão lá no perfil da Aótica do Instagram. Pra vocês participarem. Então é isso, gente. Esses eram os recadinhos de hoje. Aí os resultados do sorteio. E também o sorteio da Aótica aí. Que tá muito bacana. E o vídeo de hoje era esse. Não esquece de sair. Sem antes dar o meu joinha, né? Já dá o joinha aí no vídeo, gente. Pra ajudar também na divulgação do canal, né? Pra ajudar o canal a crescer. Se inscreve no canal se você gostou do vídeo. E se você estiver chegando agora. Pra você não perder também nenhuma novidade. Um super beijo, gente. Pra todas as mamães aí. Um feliz dia das mães. Um dia maravilhoso e abençoado. E até o próximo vídeo.